Vamos falar sobre alcanos em química orgânica. Um alcano é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto, como nós já sabemos, é uma substância orgânica composta apenas por carbono e hidrogênio, com ligações entre os átomos do carbono que podem ser simples, duplas ou triplas. No caso, os alcanos são hidrocarbonetos saturados, que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, como no exemplo desta molécula aqui embaixo. Os alcanos seguem uma fórmula molecular com o padrão CnH2n mais 2, ou seja, para cada átomo de carbono temos dois, o dobro de átomos de hidrogênio mais dois, podendo apresentar uma cadeia linear ou ainda uma cadeia ramificada. A hibridização dos carbonos é sp3 e cada ligação cc ou ch é do tipo sigma, portanto. Os alcanos todos têm um nome com a terminação ano, an mais o. O an indicando exatamente que se tratam de ligações simples entre os carbonos e o O, dizendo que se trata de uma função hidrocarboneto. Temos alguns exemplos aqui embaixo de fórmulas estruturais. Um de cadeia linear, o octano, e um de cadeia ramificada, 2,3, de metilheptano. A nomenclatura a gente vai ver no próximo vídeo. Então, só relembrando, a cadeia linear é uma sequência única, com apenas carbonos primários e secundários, possuindo apenas duas extremidades, como neste outro exemplo do octano. A cadeia ramificada tem ramificações laterais, incluindo ao menos um carbono terciário ou quaternário, como o 2-metilhexan. Beleza! Um conceito importante quando a gente vai estudar hidrocarbonetos em geral é o conceito de série homóloga, que é uma série de compostos na qual cada membro, cada composto é diferente do próximo ou do anterior por uma unidade constante, que é adicionada. E os membros da série homólogos são chamados, então, de homólogos. No caso dos alcanos, a fórmula é aquela CnH2N2, e cada alcano a partir do mais simples, que é o metano, é formado adicionando-se uma unidade CH2. Portanto, o metano tem a fórmula molecular CH4. Se a gente somar um CH2, teremos C2H6, que é um etano, somando o CH2C3H8, que é um propano, depois butano, pentano, hexano e assim sucessivamente. Então, isso aqui a gente chama de série homóloga. Por conta disso, os hidrocarbonetos possuem propriedades muito semelhantes entre si, principalmente propriedades com relação à reatividade química. Então, os alcanos diferem do anterior por um grupo CH2, formam uma série homóloga, e os pontos de ebulição dos alcanos, e aqui eu estou falando dos não ramificados, aumentam de forma regular com a massa molecular, ou seja, vai somando CH2 e o ponto de ebulição vai aumentando. Quando existe a presença de ramificações, o ponto de ebulição tende a abaixar, e as ramificações podem ser muito variadas. A temperatura ambiente e a pressão de uma atmosfera, os alcanos não ramificados, eles são classificados assim. Com 1 até 4 carbonos, eles são gases. Então, metano, etano, propano e butano são gases. Com 5 e até 17 carbonos, a 25 graus, eles são todos líquidos. Por exemplo, os alcanos que formam a gasolina ou querosene. E com mais de 18 carbonos, eles tendem a ser sólidos, como as parafinas. Os alcanos, no geral, eles são inertes. Há muitos reagentes químicos, eles são muito pouco reativos. Por quê? Porque as ligações entre os carbonos, entre o carbono e o hidrogênio, essas ligações simples são muito fortes, elas só vão se romper em temperaturas elevadas. Os alcanos também não são afetados por bases, nem por ácidos, em geral, por conta da eletronegatividade muito próxima do carbono e do hidrogênio, e a ligação acaba sendo fracamente polarizada entre esses elementos. Se as moléculas não têm elétrons compartilhados entre uma molécula e outra, claro. Os alcanos, eles sofrem combustão, essa é uma reação que sempre ocorre, produzindo gás carbônico e água e liberando calor e, às vezes, muito calor, bastante energia. Por isso, eles são muito empregados como combustíveis. Esse é o principal uso dos alcanos, combustíveis. De qualquer forma, os alcanos também são conhecidos genericamente como parafinas, no latim parum afinis, que significa pouca afinidade, por conta da baixa reatividade. Quando aquecidos, a gente consegue fazer os alcanos reagirem com os halogênios, formando compostos que a gente chama de haloalcanos ou ainda haletos de alquila. E é possível sintetizar alcanos a partir de outras classes de hidrocarbonetos, como os alquenos e os alquinos, por reações de hidrogenação, ou seja, acrescentando-se hidrogênios. Isso converte as ligações duplas e triplas dessas classes de compostos em ligações simples, saturadas, que formam os alcanos. A gente vai estudar nos outros vídeos os alquenos e os alquinos também. Aqui nas fórmulas estruturais, temos dois exemplos de haloalcanos. Um cloropropano e dois cloropropano, onde um átomo de hidrogênio foi substituído por um átomo de cloro. No caso, essas duas moléculas são isômeros. A gente vai estudar a isomeria em uma outra lição. Mas dá para ver claramente que elas têm a mesma fórmula molecular, porque têm exatamente a mesma quantidade de átomos de cada elemento, mas são substâncias distintas. Chama-se isomeria isso e vamos estudar isso mais a fundo posteriormente. Uma outra reação química que costuma acontecer com os alcanos é o craqueamento, que consiste na quebra de moléculas grandes, formando moléculas menores. E é muito empregada para produzir alcanos de cadeia mais curta a partir de produtos mais pesados, obtidos a partir do refino do petróleo. Vejamos alguns exemplos de alcanos bastante comuns do dia a dia. O metano é o alcano mais simples, com a fórmula molecular CH4. É um gás sem cheiro e sem cor, com um ponto de ebulição bem baixo, 161,5 graus abaixo de 0 graus Celsius. Não é um gás tóxico e é o principal constituinte do gás natural, o gás de rua. Se você tem gás encanado, por exemplo, quem mora em apartamento, utiliza metano, então, no seu fogão. Foi descoberto por Alessandro Volta em 1776. Alessandro Volta, o mesmo cara, que inventou a pilha elétrica. E o metano é um gás de efeito estufa, dezenas de vezes mais potente que o gás carbônico, inclusive. Está presente na Terra e em outros planetas e astros, inclusive. Seus usos principais, combustível, geração de energia elétrica, geração de hidrogênio a partir de reações e outros compostos orgânicos, e na fabricação de fertilizantes e anticongelantes. E aqui na imagem a gente tem a geometria molecular do metano com o seu átomo de carbono e os átomos de hidrogênio formando essa geometria tetraédrica. Outro alcano bastante útil e importante é o etano, fórmula molecular C2H6. Aqui está a fórmula estrutural dele com a geometria. Ele é um gás também sem cheiro e sem cor, ponto de ebulição menos 88,5, abaixo de zero. Também não é tóxico, extraído do gás natural e do petróleo e foi sintetizado por Michael Faraday em 1834. Grande Michael Faraday. Também está presente na Terra e em outros astros e em cometas, e por exemplo no satélite de Saturno Titã. Também é um gás de efeito estufa, mas não tem muito potencial de retenção de calor. Qual é o principal uso do etano? A síntese do etileno, que tem o nome sistemático eteno, que é usado na produção do polietileno, um plástico extremamente comum que todo mundo usa no dia a dia. E também na produção de outros compostos, como por exemplo o ácido acético. Outro alcano bastante importante é o butano, fórmula molecular C4H10. No caso eu estou me referindo ao N-butano, o N de normal, porque aqui a partir de quatro átomos de carbono a gente já começa a ter o fenômeno da isomeria. No caso o butano tem um outro isômero chamado metilpropano ou isobutano, que a gente vai estudar posteriormente. Outro gás sem cheiro e sem cor, ponto de ebulição, meio grau abaixo de zero. O butano já começa a ser um pouquinho tóxico. A inalação dele pode causar sonolência, inconsciência, arritmia cardíaca, até mesmo a morte. Inclusive algumas pessoas, por incrível que pareça, utilizam o butano como droga inalante. Foi descoberto em 1912 pelo doutor Walter Snellen. Qual o principal uso do butano? GLP, gás liquefeito de petróleo. Junto com o propano, uma mistura desses dois gases é o que você vai encontrar dentro do botijão de gás, caso o seu gás não seja encanado de rua. Também usado na manufatura de etilene, butadiene e borrachas sintéticas. É usado como mistura para gasolina, em alguns casos, para melhorar a octanagem da gasolina, e muito usado como solvente. Outro alcanismo muito importante é o hexano, fórmula molecular C6H14. O hexa de hexano é porque tem seis átomos de carbono. É um líquido em color, então aqui já é substância líquida em temperatura ambiente, com odor que lembra petróleo, óleos, etc. O ponto de ebulição é 68,5 graus Celsius. É obtido a partir do refino do petróleo bruto. Se inalado também, pode causar sonolência, perda de apetite, vertigens, etc., como no caso do butano. E o hexano encontra um monte de usos importantes na indústria, como, por exemplo, solvente para extração de óleos de cozinha. Sim, óleo de soja, óleo de canola, de girassol, os óleos que a gente usa para fritar um bife, por exemplo, muitas vezes são extraídos das sementes por meio do uso do hexano. Também encontra uso em cola para sapatos, produtos de cor, outros tipos de cola, mistura para gasolina e na manufatura têxtil, entre outros muitos usos. Existem cinco isômeros do hexano, eu estou me referindo aqui ao N-hexano, que é o isômero não ramificado da família, que é o que você está vendo aqui na fórmula estrutural. E a gasolina? Bom, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente alcanos, com 4 a 12 átomos de carbono. São vários alcanos misturados com alguns outros tipos de hidrocarbonetos e aditivos também. Então a gasolina não é uma substância simples, é uma mistura de várias substâncias. obtida a partir da destilação fracionada do petróleo. Qual o uso da gasolina? Todo mundo sabe, é usada como combustível para motores de combustão interna, para automóveis, por exemplo. Também é usada como combustível para gerador de eletricidade, para equipamentos e ferramentas de construção, agropecuária, etc. Em outro vídeo eu vou falar bem a fundo sobre a gasolina e falar também a respeito do que é a octanagem, que eu cito aqui, falando sobre o isoctano e o heptano. E as parafinas? Também é uma mistura de alcanos, já alcanos com muitos átomos de carbono de 20 a 40, portanto, ele é sólido em temperatura ambiente, é um sólido esbranquiçado sem odor, criado em 1830 por Carl von Reichenbach e é obtido a partir do refino do petróleo bruto também. As parafinas encontram inúmeros usos, são muito importantes. Fabricação de vela, o uso mais comum, todo mundo conhece e giz de cera como lubrificante, isolamento para circuitos elétricos, também como combustível pode ser utilizada e como umectante em cosméticos. As parafinas têm inúmeros usos, esses aqui são apenas alguns dos usos das parafinas, eles têm dezenas de outras aplicações desse tipo de mistura de alcanos. Bom, então nesse vídeo eu apresentei um pouco sobre o que são os alcanos e no próximo vídeo aí vai ficar bem interessante porque a gente vai falar sobre a nomenclatura dos alcanos, como dar nome aos alcanos. Eu vou começar com os de cadeia linear. Então de onde que vem esses nomes? Metano, propano, butano, hexano, nonano, octano, etc. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Bóson Ciência se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí